hoje eu tô trazendo mais um tutorial e hoje eu vou mostrar pra vocês como invocar o hello blind aqui no craftman galera sim o hello blind que você queria tanto então já deixa seu like e se inscreve no canal e acima o sininho ó dá um like para eu conseguir um milhão de likes dá um milhão de inscritos para conseguir um milhão de inscritos tá ok então vamos começar agora você coloca aqui um bloco de ovo aqui aqui e aqui agora aqui você vai colocar aqui a roça do net aqui agora eu vou ter que colocar aqui a cabeça nossa não parece que é assim não não assim não é só tá aqui 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 e aqui agora eu vou ter que colocar aqui o esquerdo olha isso galera você invocou o hello blind tá vendo que legal foi muito top cara então é isso vocês esse foi o brisa melhor sair perto dele né olha como é que ele ficou do olha assim nem eu e fica assim né saúl